Música Oi dona Antônia, tudo bem com a senhora? Tudo bom Conta pra gente dona Antônia, que a senhora acabou de me falar uma coisa que eu falei, eu vou registrar isso Onde é que a senhora tá? Eu tô no André Rezende E o que aconteceu com a senhora? Nossa, muito bom, adorei passar com ele Eu tava com um problema muito sério Não conseguia esmagrecer Minha calça era tamanho 50 Hoje eu tô com calça 46 E é maravilhoso, maravilhoso mesmo Eu amei e recomendo pra todas as pessoas que estão me vendo É muito bom, pode vir que olha Realmente é maravilhoso Eu trouxe até bem mano pra poder passar junto Como é que tá o nome? É Cristiane Cristiane, Cristiane tá acreditando agora que tem jeito? Ah sim, com certeza Eu vou fazer o tratamento E eu realmente vi o resultado nela Então achei muito importante Eu vou fazer o tratamento com certeza E aí dona Antônia, a senhora vai indicar? Ah, 100%, 1000%, nem 100%, 1000%, eu indico mesmo Pode vir que é garantido Eu não acreditava, mas eu vi Eu realmente tô firme mesmo e acreditei que realmente deu o resultado Obrigada viu dona Antônia E seja sempre bem-vinda Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau